O julgamento do Supremo em relação à homofobia em áudio e vídeo, Marcela Lorenzetto. Após quatro sessões no Supremo Tribunal Federal, o julgamento sobre a criminalização da homofobia ainda não tem data para ser concluído. O STF analisa em conjunto duas ações que alegam inércia do Parlamento sobre o tema. Quatro ministros consideraram que há omissão do Congresso em não editar lei específica para crimes cometidos em razão de homofobia ou transfobia. O julgamento começou na quarta-feira da semana passada, quando foram ouvidas as partes do processo e os amigos da corte. As duas sessões seguintes foram dedicadas exclusivamente ao voto do relator de uma das ações, o ministro Celso de Mello. Nesta quinta-feira, a retomada do julgamento começou com a fala de Edson Fachin, relator da segunda ação. No voto, ele reforçou que o STF não está criando nenhuma lei, mas sim garantindo o cumprimento da Constituição. A falta de lei específica até este momento inviabiliza o exercício de direitos, porque a própria Constituição prevê que a lei deve punir criminalmente a discriminação de gênero. Na sequência, a manifestação foi do ministro Alexandre de Moraes. Acompanhando os relatores, ele ponderou que não se está criminalizando a liberdade de expressão religiosa. Se está a criminalizar manifestações homofóbicas, se está a criminalizar, se utilizando a interpretação conforme, discriminações em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Até porque, seja do ponto de vista religioso, filosófico, ideológico, discurso de ódio, já é criminalizado. Não há necessidade de se criminalizar. O ministro Luiz Roberto Barroso iniciou o voto com números da homofobia e transfobia no Brasil. Ele lembrou que há diversos projetos sobre o tema parados no Congresso. O Senado Federal, as informações prestadas pelo Senado e pela Câmara, noticiam a quantidade de projetos que tentaram tratar deste assunto e que terminaram resultando em nenhuma lei efetiva. Sendo que em um dos casos houve aprovação pela Câmara dos Deputados e depois o projeto estacionou no Senado Federal. Está em aberto se o Supremo deve fixar um prazo para que os parlamentares discutam uma lei específica para a criminalização da homofobia. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ainda não determinou uma data para a retomada do julgamento. Professor Vila, sem ser monotemático, mas comentei ontem, comentei hoje brevemente, não é que não deve se enfrentar a questão da homofobia, deve se enfrentar. Já falei várias vezes, isso é o ponto central. Porém, porém, contudo, todavia, o inciso 42, artigo 5º, que está sendo usado pelo STF, sobre a definição de racismo, durante a Constituinte, em 1987, 1988, e eu mostrei aqui a redação, desde a primeira redação até chegar à redação final, das subcomissões, vem o relatório, depois teve a comissão de sistematização, até chegar à redação final, em momento algum se discutiu a questão, em 1987, 1988, sobre a questão da homofobia, fazendo a relação entre racismo e homofobia. Agora, e por quê? Eu transferi até o Norberto Bobbio aqui, o célebre dicionário de política e tal, que ele foi um dos organizadores, mostrando como é que se define racismo, que é uma questão no campo étnico, de raça, não tem nada a ver com homofobia. Então, querer trazer homofobia e transformá-la em crime de racismo, juridicamente, é um absurdo. Não é que não, volto a dizer que não deve se enfrentar a questão. Segundo ponto, dar um tempo para o Congresso, 12 meses, para construir uma legislação tratando da homofobia, é um absurdo. É um absurdo. Terceiro, está criando uma nova tipificação legal. Quem cria leis, não sei se os ministros do STF sabem, é o Congresso Nacional, precisa atravessar a rua. Então, eu vou sugerir agora o seguinte, o Legislativo vai interpretar a Constituição. E o STF vai produzir as leis. Então, vamos fazer uma mistura, uma miscelânea, porque o que o STF está fazendo é uma miscelânea constitucional. É um absurdo.